O mecânico, identificado apenas por Luiz, ficou gravemente ferido após ser prensado por um ônibus na Avenida Recife, entre as ruas Rio Madeira, Combarão de Melgaço, no centro de Rolim de Moura. Segundo as informações, o mecânico consertava o ônibus estragado quando o veículo caiu sobre ele após supostamente o macaco afundar. Com isso, madeiras que escoravam o ônibus do outro lado também acabaram cedendo e o veículo caiu. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local para os atendimentos de primeiros socorros. De acordo com o relato do corpo de bombeiros, o mecânico sofreu apenas cortes profundos na região do rosto e cabeça. Sangrava muito, mas em seguida foi encaminhado para o hospital municipal. Os bombeiros relataram ainda que o veículo não atingiu totalmente o chão, por isso o mecânico não foi esmagado.